Márcio Araújo, o cantor romântico Vão se bora, boa vida! Chama mulher! Repertório novo! Márcio Araújo ao vivo! Prepare o psicológico! Vem! O que você está começando? Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudades? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo! Oh, que balanço é só meu claredão! Na vida de solteira eu não troco mais não! Tô no controle da situação! Cadê, cadê, cadê? Vai ser o bebê! Viro bebê e corro pro teu colo! O eu te odeio vira eu te adoro! O meu orgulho vaza e pega o peco! Ô, bicho, sem palavra é homem e peco! Viro bebê e corro pro teu colo! O eu te odeio vira eu te adoro! O meu orgulho vaza e pega o peco! Ô, bicho, sem palavra é homem e peco! Ô, bicho, sem palavra é homem e peco! Ô, bicho, sem palavra é homem e peco! Ô, quem me balança é só meu claredão! Na vida de solteira eu não troco mais não! Tô no controle da situação! Tô no controle da situação! Vem, 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 vem! Mas tem o bebê! Viro bebê e corro pro teu colo! O eu te odeio vira eu te adoro! O meu orgulho vaza e pega o peco! Ô, bicho, sem palavra é homem e peco! Ô, bicho, sem palavra é homem e peco! Viro bebê e corro pro teu colo! O eu te odeio vira eu te adoro! O meu orgulho vaza e pega o peco! Ô, bicho, sem palavra é homem e peco! Aí eu peco! Aí eu choro! Aí eu ligo! Aí eu vou! O meu orgulho vaza e pega o peco! Ô, bicho, sem palavra é homem e peco! Ô, bicho, sem palavra é homem e peco! É cartório novo, boa vida! A senhora hoje é o peco! Ô, bicho, sem palavra é homem e peco! Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu penso E toda vez que eu penso em deixar Deixa eu cantar É que às vezes dá vontade de dar Me mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu penso em deixar Ela Eu deixo quieto É que às vezes dá vontade de dar Me mandar pra longe Hoje eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou o covarde assumido E o medo de te perder Os argumentos começam A ficar perdido Aí quem disse que eu envio Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu penso em deixar Ela Eu deixo quieto É que às vezes dá vontade de dar Me mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu penso em deixar Ela Eu deixo quieto Mas é que às vezes dá vontade de dar Me mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdido Aí quem disse que eu envio Chama E racenta o som Vera, doceira e paz Vem, obrigado pela presença, meu irmão Bora Cedo ou tarde Isso ia acontecer Isso ia acontecer No mesmo rolê Eu e minha ex E você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Beija minha boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oh, iê, ru Esse aqui é meu acerto Oh, iê, ru Agora acertei cheio Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Beija minha boca Que ainda tem muita festa E qualquer ida no banheiro Vamos se trombar Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Deixa o povo cantar, mulher Deixa Oh, iê, ru Canta aí Esse aqui é meu acerto Oh, iê, ru Oh, iê, ru Vem Oh, iê, ru Pela primeira vez Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Aô, iê, ru Aô, iê, ru Aô, iê, ru Aô, iê, ru Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando Seu cabelo molhado Oh, oh, oh Logo em seguida A gente vai sentido Ao posto onde você Deixou seu carro Vem Vem Com celular na mão Olhar de arrependida Só no contato, amor Foram doze mensagens Cinco ligações perdidas E antes de eu descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum rosto Na roupa ficou teu cheiro Me dá um beijo Rápido e fala adê E sai da minha vida Cantando pneu Joga, joga, joga Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Finge do costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Tô no pátio, tô no pátio Eu tô no pátio do posto Louco, louco Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Finge do costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Joga, bora, vem Repertório novo Boa Pra tomar uma Pra tocar no paredão Bora Antes de eu descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum rosto E pergunta Na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo Rápido e fala adê E sai da minha vida Cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Coração aqui no puro ódio Finge do costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Finge do costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Bora Eu passei no Joacim Toda a família da Boa Vida Obrigado pelo convite Pra tomar uma Repertório novo Meu irmão Não é brincadeira não Rapaz Repertório novo Estouro É pra tomar uma Meu amigo Manda um oi Vem Você já pude araseio Meus contatos Já revirou Minhas conversas De cima pra baixo Não viu, não viu Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe Não escapou do seu olho Ela se esvou com contato Diferente Fala com ela Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi Manda um oi Aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder Aí não tive o que fazer Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe Não escapou do seu olho Ela se esvou com contato Diferente Diz Fala com ela Agora Para cantar Boa vida Para cantar Para cantar Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá Você dá uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra mim ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu 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 ver Fazer Mais uma boa Mais uma pra dar golada no copo Oh, repertório Com a bolsa de chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo com chinelo arremendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando flu e mente umas três filhas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo, confundindo Com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei o que sinto por ti O ganhador da loteria achando que tem sorte Sortudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Você E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Você Esse é pra tomar uma Repertório atualizado, meu amigo Falando Falando flu e mente umas três filhas Ou cheia de sotaque do interior Acordando com sorriso de bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei o que sinto por ti O ganhador da loteria O ganhador da loteria achando que tem sorte E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você 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 Amém